Chegamos na marca dos 10 minutos, bola Casteirinha aqui na entrada da área. É pro James, bola no canto, defendeu, largou o goleiro, vai entrando! Redi! Na malha! Gol do Flamengo! Wesley Camisa, 14! A bola com o Flamengo, lá com o James, virou, bateu pro gol! Redi! Na malha! Gol do Flamengo! Falta tá marcada em cima do Camisa 11, o Cael. Agora é bem próximo, foi pênalti, marcou o pênalti, o árbitro. Pênalti, marcou o pênalti, é verdade. Em cima do Camisa 11, o Cael, Sidney. Tá ali pênalti pra equipe do Comercial. Autorizado, chegou, parou, perna direita, bateu, Redi! Na malha! Gol do Comercial! Cael, Camisa 11!